Você sabia que a Nintendo e a Sega já foram parar no tribunal, tendo que dar explicações sobre seus jogos? Então, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, o dia em que a Nintendo e a Sega foram parar nos tribunais. E é agora! Então, bora! A polêmica nos Estados Unidos Você com certeza já viu na capa de um jogo a letra E, que significa Everyone, a letra M, que significa Mature, ou até mesmo AO, que significa Adults Only. Isso é a classificação etária dos jogos, que se define se o conteúdo é adequado ou não para determinada idade, indicando se deve ser jogado apenas por adultos ou se uma criança pode consumi-los sem problemas. É verdade que esse assunto gera bastante polêmica. Muita gente acaba discordando das classificações ou acha que elas são exageradas. De todo modo, a classificação etária é bastante útil para que se possa saber a que público o jogo é dirigido. Mas você sabe da história e por que surgiu? Foi uma polêmica e tanto, com direito a tribunal e até cobertura da televisão. Tudo começou nos Estados Unidos, no início da década de 90, quando o mercado de videogames teve uma grande expansão. O público-alvo não era mais apenas as crianças, e sim adolescentes e adultos. Daí o mercado foi tomado por games mais violentos, como Mortal Kombat, por exemplo. A gente sabe que Mortal Kombat tem cenas bem violentas. Um jogo com sangue, cabeças explodindo, personagens decapitados e partes de corpos dilaceradas não é lá considerado muito adequado para crianças. Porém, como não havia uma classificação etária, elas tinham acesso a esse conteúdo e isso começou a chamar a atenção do governo americano, que ficou bem preocupado. Ainda mais com a nova mídia, o CD, trazendo mais recursos para os games. E o primeiro videogame mainstream, o Sega CD, trazia um jogo que trouxe essa polêmica à tona, o Night Trap. Night Trap é talvez um dos jogos mais controversos da história. E a gente não tá falando da qualidade dele não. Até porque se fosse por isso, o jogo estaria bem baixa. E surgiu quando a Sega estava tentando se diferenciar da Nintendo, adotando um posicionamento mais adulto e maduro. E direcionando seus jogos para garotos mais velhos. Nada de um universo colorido e cheio de infantilidade. A Sega apelava para temas mais adultos. No jogo, um grupo de mulheres jovens acaba sendo perseguido por vampiros, durante uma festa do pijama. E o jogador precisa ficar alterando entre as câmeras da casa para defendê-las. Antes do governo tomar uma atitude, a Sega resolveu criar sua própria classificação. A videogame Rating Council. Que havia jogos classificados como General Audience, ou Audiência Geral. Que era basicamente os jogos disponíveis para todos os públicos. Já aqueles com o selo Metro Audience 13, ou Audiências Maduras 13. Tradução livre, viu? Eram para pessoas com mais de 13 anos. O Metro Audience 17, ou Audiências Maduras 17. Era colocado em jogos para quem tinha mais de 17 anos. E esses jogos continham conteúdo adulto. Assim, com a classificação indicativa. Quando Mortal Kombat para Mega Drive fosse lançado. Poderia ter sangue. Algo que não teve na versão de Super Nintendo. É importante mencionar que a Nintendo não criou nenhuma classificação. Mas deixou bem claro que tinha suas próprias regras internas. Que proibiam certos assuntos nos jogos. Aliás, a Nintendo sempre foi conhecida por ser family friendly. Mesmo antes de existir essa expressão. O governo americano ainda não estava satisfeito. Alegando que a classificação da SEGA era muito vaga. E era mesmo. Foi então que os senadores Joe Lieberman e Herbie Cole. Decidiram criar uma classificação etária única para todas as empresas. Muita gente defendeu a decisão. Mas haviam aqueles que a criticavam. Dizendo que era uma forma de censura. Em 1993. Chegou no tribunal. E se tornou um espetáculo. Quando a mídia foi chamada para cobrir. De um lado, estavam as empresas de videogame. Defendendo-se das acusações. De incentivarem a violência para crianças. Do outro, políticos. Querendo fazer uma classificação indicativa. Ou até mesmo uma censura efetiva dos jogos. O maior erro foi a SEGA e a Nintendo. Começarem a brigar entre si no debate. Em vez de se juntarem e defenderem a indústria. Com a representação de Howard Lincoln. A Nintendo se defendia das acusações. Alegando que diferente da SEGA. Não publicava jogos com temáticas adultas. A SEGA com representação de Bill White. Alegou que a empresa se preocupou em trazer uma classificação indicativa. E mais ainda. Que a média de jogadores do SEGA CD. Era de 22 anos. E o do Mega Drive era de 19 anos. Ou seja. O foco da SEGA. Eram jovens adultos. E não crianças. Mas não convenceram os políticos. Até porque. De onde a SEGA tirou esses números? O senador Byron Dorgan. Chegou a confrontar a SEGA. Sobre o fato de a empresa considerar jovens de 13 anos. Consumidores maduros. Além disso. Apresentou várias documentações. Que mostravam a violência de seus jogos. A arma Just Fire. Do jogo Letal Enforces. Foi alvo do Senado. Por supostamente. Encorajar crianças a violência. Byron Dorgan. Reforçou ainda. Que a SEGA de fato. Tinha criado a classificação. Mas os jogos anteriores a ela. Como o polêmico Night Trap. Continuavam sem avisos. Sendo vendido normalmente para crianças. Em uma tentativa de defesa. A SEGA também acusou a Nintendo. De ter jogos violentos. De não classificar os seus games. E ainda de ter uma arma. A Super Scope. Sendo vendida normalmente para crianças. Ao fim. Os políticos saíram como vencedores. Claro né. Com a briga das duas gigantes. Não ia ter como. E ficou decidido que as empresas. Iriam se unir. Para criar uma classificação única. Lieberman e Cole. Chegaram até a lançar o ato. De classificação dos videogames. Em 1994. O ato previa. Que um comitê. Escolhido pelo presidente. Dos Estados Unidos. Veja só que absurdo. Iria cuidar da classificação dos jogos. Caso as empresas. Não criassem uma. Que o Senado aprovasse. Dentro de um ano. Assim sendo. As empresas de videogames. Se uniram. E criaram a Entertainment Software Rating Board. Chamada ESRB. Para a regulação dos jogos. A indústria fez ainda acordos com varejistas. Que só iriam comprar games. Que tivessem o selo de faixa etária adequada. Mas como sempre tem aquelas pessoas intrometidas. Criaram uma polêmica. Dizendo que a ESRB. Foi criado pela própria indústria de games. Para se autorregulamentar. E essas pessoas acusaram a organização. De fazer vista grossa. Com alguns jogos. Para proteger as companhias. E é claro que isso não era verdade. Então eles fizeram um comunicado. Explicando. Como funciona a ESRB. Bem. Vamos continuar com o vídeo. O sistema de classificação da ESRB. É utilizada pelos games. Vendidos nos Estados Unidos. No Canadá. E no México. A avaliação funciona assim. A produtora deve enviar a organização. Vídeos com gameplay do jogo em questão. Preencher um questionário sobre o conteúdo. E ainda pagar uma taxa. Para que o game seja analisado. Aí. Três classificadores profissionais. Cuja identidade é confidencial. Assistam a gravação em salas separadas. E recomendam uma classificação. Porém. Nem sempre eles chegam a um consenso. Caso isso aconteça. Mais classificadores. Entram na história para avaliar. O game então. Recebe essa faixa etária adequada. Mas não pense que a produtora. Deve aceitá-la sempre. A empresa pode contestar. Mostrando seus pontos do jogo. Para tentar receber uma idade menor. Na sua classificação. E assim poder abranger um público maior. Já perto do lançamento. A produtora deve enviar a versão final. A ESRB. Para que a organização possa checar a caixa. É preciso que a classificação do jogo. Esteja posicionada de forma visível. Em local de fácil acesso ao público. Os classificadores também jogam o game. De modo a conferir se o conteúdo final está de acordo com o que foi combinado. Não há leis que obriguem a classificação dos jogos. Em contrapartida. Há leis que impedem a venda e comercialização de games não classificados. Com direito até a multas para lojas que desrespeitarem isso. Fora que muitas empresas fabricantes de videogames. Também não aceitam jogos sem classificação. Portanto resumindo. A classificação é obrigatória sim. O selo Early Childhood. Ou EC. É dado a games que são geralmente educativos. E destinados a crianças. Alguns exemplos de jogos com essa classificação são. Jumpstart Pet Rescue. Dragon Tales. E Dora The Explorer. Já o Everyone. Ou E. É para jogos apropriados para maiores de 6 anos. Aqui se encontram. The Legend of Zelda. Mario. Sonic. Epic Mickey. Pac-Man. Gran Turismo. Maiden. Quer dizer. Só os jogos popularzões. O Everyone 10+, ou E10+, é dado para aqueles jogos que contém conteúdo impróprio para menores de 10 anos. Alguns exemplos são Kingdom Hearts. Spiral. Donkey Kong. Lego Star Wars. Spore. E Rayman. Saindo da infância e chegando na adolescência. Os jogos da faixa etária Teen ou T. São inadequados para menores de 13 anos. A exemplo temos Guitar Hero. The Sims. E Castlevania. Jogos classificados como Matcher ou Emmy. Contém conteúdo impróprio para menores de 17 anos. Fazem parte dessa classificação. GTA. Resident Evil. Silent Hill. Parasite Eve. A última classificação é Adultes Only ou AO. Que significa somente para adultos. E como o nome já diz. É dedicado apenas para jogos com temáticas adultas. Pouquíssimos games são classificados assim. Um exemplo foi GTA San Andreas. Na época da polêmica do Hot Coffee. Que eu já falei aqui num vídeo no desenvolvimento desse jogo. Mas para quem não viu o vídeo. Eu vou explicar. San Andreas foi classificado como Matcher. Até que em 2005. Descobriram uma forma de desbloquear um minigame. Que continha umas cenas mais safadinhas. A investigação da ESRB. Concluiu que a classificação deveria mudar para Adultes Only. O lançamento de uma versão sem acesso ao minigame. Fez com que GTA San Andreas. Voltasse a ser vendido como Matcher. Para a alegria da Rockstar. Já que nos Estados Unidos. Muitos varejistas não vendem jogos para maiores de 18 anos. Rating Padding ou RP. É quando o game ainda não foi avaliado pela ESRB. E aparece apenas antes do seu lançamento. Em trailers e conteúdos promocionais. Além da classificação. A caixa, anúncios e sites do jogo. Também tem que conter esses selos de conteúdo. Explicando o que o jogador vai encontrar no game. Ao todo a ESRB tem mais de 20 descrições. Que são as referências que dão classificação aos jogos. E que tem vários itens. E que demoraria muito explicar cada um dos itens aqui num vídeo. Outros países. O julgamento nos Estados Unidos foi o pontapé inicial. Para que outros lugares do mundo. Criassem suas próprias classificações indicativas. Ao todo são cerca de duas dúzias de sistemas de classificação para videogames. Mas dá para citar as principais. Na Europa em 2003. Foi criado Pan European Gaming Formation. Ou PEG. Como é chamado. É dividido em 3 anos. 7 anos. 12 anos. 16 anos. E cada um contém suas próprias características. O sistema PEG. Foi elaborado pela Federação Europeia de Software Interativo. E tem a adesão dos principais mercados de game da Europa. Como o Reino Unido. França. Itália. Grécia. Romênia. Entre outros. Aqui no Japão. Tem o Computer Entertainment Rating Organization. O chamado CERO. Estabelecido em 2002. A organização classifica os jogos em A, B, C, D e Z. Os jogos classificados como A. São para todas as idades. Aqueles com B. São para maiores de 12 anos. O C. Para maiores de 15 anos. D. Para 17 anos. E por fim. Z. Para maiores de 18 anos. Aqui no Japão. É normal. Terem duas versões do mesmo jogo. Uma C. Por exemplo. E outra Z. Ou uma com cortes e a outra integral. No Brasil. A classificação é feita pelo Departamento de Justiça. Classificação, título e qualificação do Ministério da Justiça. Os games podem ser classificados como livre. 10 anos. 12 anos. 14 anos. 16 anos. E 18 anos. Diferenças na classificação. Mas nem sempre as classificações entram em acordo. The Sims 4, por exemplo. É considerado adequado para adolescentes. Na maioria dos países. Mas na Rússia. É para maiores de 18 anos. E aí você vai me perguntar. Mas e o motivo? Qual que é? O motivo é as relações entre os Sims. Parece que na Rússia. As relações homoafetivas. Não são bem vistas. Mas eu quero deixar uma coisa no ar para vocês. Um dos motivos da classificação etária. Do jogo The Sims 4. Ser para maiores de 18 na Rússia. É porque no jogo é possível brigar com parentes. Essa é nova para mim. Em contrapartida na Alemanha. The Sims 4. É classificado para a partir de 6 anos. Olha a diferença. Pokémon Sword and Shield. Também sofreram do mesmo problema. Em alguns países. São adequados para todas as idades. Mas na Europa e na Rússia. Recebem classificação 7 no PEG. E 6 mais. No sistema de classificação russo. Na Austrália. O jogo online DayZ. Sofreu com restrições. Porque os jogadores podiam ganhar bônus. Por usar entorpecentes. Os desenvolvedores tiveram que fazer uma outra versão. Para que o game pudesse ser vendido. Nas lojas australianas. Ainda falando sobre a Austrália. O jogo Death Stranding. Foi classificado como sendo para maiores de 15 anos. Porém na Nova Zelândia. Adolescentes de 13 anos. Podiam jogá-lo normalmente. O mais incrível é que no restante do mundo. A grande maioria dos países. Deram classificação 18 mais. Vai entender Austrália. E esses são apenas alguns dos muitos casos. Em que a classificação varia de acordo com o país. Porém independente disso. A classificação indicativa tem um papel importante. Na hora de proteger o público. Da exposição a conteúdos inadequados. Para suas faixas etárias. E especificamente nos jogos. Foi algo benéfico. Porque antigamente jogos com temas mais pesados. Digamos assim. Nem eram lançados. E hoje eles podem ser lançados. Mais especificando para quais públicos são destinados. Mas eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre a classificação etária dos jogos. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Sega ou Nintendo. Qual a sua empresa favorita. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.